Música Castanho 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 Olá pessoal, Deus abençoe Nós estamos aqui hoje na cidade de Conceição das Pedras Mostrando um pouquinho aqui do torneio leiteiro E vacas com um surpreendente 70 kg para cima Sejam todos bem-vindos E vamos lá Castanho, quantos quilos? Não sei falar o senhor não Só por ele vendo que a vaca vai ser hoje O senhor fala um pouquinho sobre a vaca Quanto quilo que ela está produzindo Essa aqui fechou com 71,5 Ontem 71,5 É Castanho Castanho 74 E 75,5 75,5 Isso Para chegar num gado desse padrão aí Foi muitos anos É A gente está trabalhando lá já tem 20 anos E sempre investindo E sempre investindo em genética Nutrição e manejo É um processo contínuo É o ponto principal para ter um gado bom assim? Genética, nutrição e manejo Com certeza E o horário É duas tiradas ou três? Duas tiradas Duas tiradas? Oito da manhã e oito da noite Vai dar um intervalo de 12 e 12 horas Doze horas Aqui pessoal Aqui pessoal O gado do Evandro Um gado muito boa Uma vaca muito aceitada Aqui Aqui o outro também que está padrão na ordem Aqui ó Olha o padrão do gato dele Como é que melhorou a janética do gato Aqui ó Ela enche essa lá Enche Eu acho que Tá bom Gaia G feast MAPA E aí E aí E aí Aí pessoal Apesar de esta vaca do Evandro Veio quantos quilos Essa vaca deu, deu uma lata de leite De 40 litros Com isso, ó. oi pessoal, essa aqui é a ultima quanto mais pelo mais aumenta oi pessoal, oi essa vaca aqui, oi o padrão da genética dessa vaca, uma vaca de mais de 70kg de leite, mais de 70kg de leite essa raiz aqui pessoal oi pessoal, a genética de Pedralva aqui do Evandro Goulart Fernandes, estirulando mamá oi oi pessoal, oi pessoal, farrem Gro달�織, oi pessoal zinha da Turtura do melhor junto com direita Amém. 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 Cidarão... Tem copas, silage, copas e... Parece um pedaço? Caroço de algodão, né? É, caroço de algodão. Nossa, a outra superou, a outra que deu mais uma pretinha ali, né? É. Mas hoje... Ah, essa raiz é lá do Marcelo, é Santa Luzia, ela era lá em Pedralva. Olha o patamar do gado deles lá, pessoal. Juliette, né? Juliette. Sítio Santa Luzia, Pedralva, Minas Gerais. Quando vai para a exposição o senhor e o... Como é que é o nome dele mesmo? Luiz Henrique. O senhor Luiz Henrique que leva as vacas? É, foi na vó do Cristina, o Marcelo vai também. Ah, o Marcelo vai também. Ele adora ir, mas não tem jeito, não tem jeito de tirar a leite lá. Renomar o gado é ali em Cristina. E é verdade mesmo? E o gado... Tem... O papo dentro de todo mundo ali. As vacas, as catumelas lá no torneio. A gente vende tudo, né? O que não vende na hora, depois a pessoa fica interessada e acaba indo atrás para comprar, né? É, e aí tem o gado bom lá. Na terça também é bom? Leodoro vocês já levaram? Não, ainda não convidaram. Não convidaram? Na terça nós levamos. Na terça. Nós ganhamos lá na terça. Ganhamos em segundo lugar em Cristina. Em segundo em Cristina, pessoal, com o gadão... Lá tem gado, vai e vai, acabou lá, né? Vai e vai, acabou lá. É que o gado do Marcelo não concorra lá em Jesuana, não? Não, eu nunca convidaram. Eu acho que é só o pessoal lá da região, né? Que participa lá. Se for lá, você pega uma premiação boa lá. Prende. O gado dele, nossa... Ela passa a 40 anos. Sem extorsão. Sem extorsão, sem nada. É uma vaca que não estranha o lugar também, né? Uma vaca bem feitinha de carcaça, né? De mojo. De mojo bem rosado. Essa é a sua ladinha de barco. Essa é a sua ladinha da natal? Foi bem... Meio dia. Foi pra chegar meio dia pra me acompanhar assim... Acompanhar um pouco do manejo, né? Aham. Do gado. Aí eu vou acompanhar um pouco. Aí eu passei explicando lá pra mim, né? Mostraram no via, né? Mostraram o gado. Aí depois eu acompanhei na hora da tirada também, cara. Eu quero ver a tirada daquela vaca. O valor lá. A vaca deixa... Não, tem que despejar muito leite. Não, tem que despejar na tona da leite. E o uvo já tá lá também. O uvo já é redondo. É redondo. Bem bem feio. Bem bem. E mostrou a foto pra mim com o rapaz feitinho da jaca, né? Só tava aquela lá. Outra, que ela mais menor. Tá não ela, mas outra. Tipo ela tá lá. Tá na foto que mostrou lá no celular dele. Nossa, mas perfeitinha. Os peitos, tudo de... De carcaça. Aquela inseminou a já? Inseminou que a varra já é? Aquela lá? Apareceu esses dias, né? É, apareceu dois dias. Há quantos dias vai vai seminar? De vinte a quarenta. Ah, de vinte a quarenta. E precisa aplicar alguma coisa pra entrar no cio? Não. Não precisa não? É natural mesmo? Natural. Se for bem saudável, é um sal... Ah, um sal mineral. Tudo certinho? É. E lá vocês não usam produto químico, né? O senhor falou, assim no lombo da vaca, né? Tirar carrapato, essas coisas, não, né? Ela vai leitar mais, né? Só que o senhor falou que... Resolviu na última hora trazer ela, né? Ela vai leitar mais. Vai leitar mais. Deu muito preparo nela, né? Aí o leite. O leite aumenta, vai aumentando mais. Vai aumentando mais. Toda é. Aquela de... Já aumentou mais. Já aumentou mais. Já aumentou mais. Aí... Vamos lá, vamos lá ver a pesagem, né? Vamos lá ver a pesagem. Aí, pessoal, não vamos acompanhar aqui a pesagem da vaca do Marcelo. Marcelo é de Pedralva, do sítio Santa Luzia. Vamos lá. Vamos acompanhar aqui, mano. Puxa! Puxa! Ó, que dober! Partou, né, aqui, pera? A gordura do leite influencia na ordem do peso também? Com leite mais gordo ele vai pesar mais? Vai pesar mais. Gasta menos leite pra dar um quilo. Ah, gasta menos leite pra dar um quilo. Ali a gordura. A gordura que pesa no leite é a gordura. E o farelo influencia também nisso? Um farelo assim especial próprio? É. Aí nesses dias todo mundo dá o farelo especial. O Zé Maravá, cruz, chuladão, velho. Juliette. Ah, hoje o... O Gênero ficou lá sozinho na fazenda? Me atinge e daí a mulher dele. Então o Gênero dele também foi o que? Já vai lá também? Esse que... Ah, e o Gênero do... Ah, o Gênero do Marcelo. O que é que esse rapaz que tá do Baiano lá? Olha como é que valorizam a fazenda uma vaca dele. Vamos supor, 30 mil uma vaca de você aí. Eu creio que aquela... Deve valer até mais, né? Porque a pessoa vem de longe e paga. Uma vaca dessa aqui, a gente vem de longe e paga. Pra começar um gado bom já. Começar um nível mais alto, paga. E já vai tirar um produto de primeiro já, né? De primeiro já. Olha lá, as racunetas estão ali em cima, tá vendo? É aquela link em cima. Deixa eu ver se eu puxo a imagem aqui. Aquela link em cima lá, né? 100 litros de leite? É, tirar 100 litros. Aí vai vir, tinha 20, mais de 20 vacas, tirar 100 litros de leite. 100 litros de leite? É, ela é desse jeito mesmo. É, é diminuir o trabalho, né? Uma das fazendas que tinha, que eu fui até... Fui já morar na fazenda, mas depois eles trabalharam na fazenda, e gado de esposa, era... O gadão tinha vaca boa, tinha 100 litros, né? Com um gadão grande. É. E agora uma vaca só, quando mudou a fazenda inteira, né? É, duas vacas dessa aí, ó. É, duas vacas, tá ali pra fazer de tudo. Então, não dá tanto trabalho, isso trata, vamos por ter duas vacas dessas. Trata ali, né? Bem tratada. E, na época, quem tinha um gado bom, o que é o Dr. Rezende? É. Um gado cimental, já lembra? É, do mesmo. O Agostinho comprou um bezerro lá, você precisa de vir as vacas que você mora lá. Ah, não. Aí dá uma vaca boa. O gado cimental, além do gado, o gado... O cara branco, o gado... O cimental parece que acabou por aqui, o cimental leiteiro, né? Não, quase não tem, não. Não vê mais o cimental leiteiro. É. Nem o de engorda, o leiteiro tinha o de engorda, né? Tinha muito de engorda. Eu fiquei com essa barra grande, eu tinha seis anos. Ah. Eu disse que o meu avô morava lá, e nós passávamos na fazenda ali. O recente? Aí tinha cocheiro, banheiro pro papai. O meu pai... O meu pai tirava leite da Zalepa. É. Eu lembro da Zalepa, 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 da Zalepa. Aí eu vinha aqui a Zalepa. É. Eu vinha aqui a Zalepa. Aí... Aí eu te sabia quantos anos foi a Zalepa. O que dizer... Qual que é o nome do senhor mesmo? Eu conheci o senhor que tinha um tenor. Tinha um tenor. Naquela época o senhor falou que banhava o gado, passava dentro do coi, era pra quê? Era muito carrapato? Não. Passava dentro do coi pra tomar? Era carrapato? Eu tinha um banheiro pra passar, mas o banheiro descia assim e saía, né? Eu lembro direitinho. O senhor lembra? Eu ia passar na perda da fazenda. O índio tava largado. Acabou tudo, acabou tudo. O pai do senhor tava lá na fazenda, lá, seu valor? O meu pai tinha uma leita saída. Você ainda lembra da estradinha aqui, onde foi que passava dentro da barra grande? Não. A estrada antiga passava dentro da barra grande. Foi que abriu por fora ali. Chegava na ponte, fundo ali, ainda tem uma estrada, velha, e o sinal vai sair dentro da barra grande. É. Estava ali, saia lá na casa o gado. Ótimo! Vamos lá. Então o senhor acha que a genética melhorou muito, gato? Tem jeito, né? Aqui, aqui, mesmo que ia jogar o ovo. Hoje já tem lado, boa. Hoje tá geral, o estado de Minas Gerais, principalmente, são os melhores rebanhos do Brasil, né? É. Aí, pessoal, a vaca do Marcelo. A gente tá acompanhando a pesagem dela aqui. Você que falou, Zé? Seguindo que é a outra. Tá. O que passou? Talvez você trocou um sentimento e só encontrou tanto faz. Só! Tá atrapalhado! É! Onde é? Dei! 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 Que tamanho de ponte! Dei! Dei! Vamos lá, vamos ver aqui. Olha isso. Vem! 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 Vem lá do seu João. Vem lá do seu... ...e de coberno. Ah não, vinte e oito. Vinte e oito a roupa? Esse é bonito demais. Tá bom. Agora pra descer. Tá bom lá? Esse é o outro boi já. Esse aqui é no ovo lá, né? No outro ele não tava não. É mini pônei ou mini cavalo? É mini pônei. Mini pônei? Essa aqui tá prinha? Tá. Não joga, né? Não joga, né? Não joga, né? Ah, esse gacinho aqui tá aqui. Tá vendo? Olha aqui, tem gacinho pra você não entender. Olha aqui. Tamaninho de mini capricho. Olha aqui. Tamaninho de mini capricho. Tamaninho de 29, 10, Tabandoinho de capricho. Tamaninho de Pairo no Lucela. Tamaninho de Pairo nutador. Tamaninho de Pairo nois. Tamaninho de Pairo nois. Tamaninho de Pairo nois. e aí e aí não é bom e aí 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 Amém. Amém.